Salve, salve rapaziada, mais um vídeo. Vocês pediram muito, 77 rimas que não tem como responder. Pedir pra você já se inscrever no canal, faz a boa, colabora com o seu criador de conteúdo via LivePix, livepix.gg barra zem da vila. Ajuda a gente a bater essa meta aí, falta pouquíssimo tempo, mas eu acho que tem como. Amanhã vamos estar em live da BDA. E já começou como? Com aquela rima da Levisky contra o Croy, meu irmão. O Croy foi categórico nessa, foi cirúrgico nessa resposta, né? Respondeu perguntando. Neymar vai jogar mais do que a Marta! E eu falei que eu sou o Neymar? Eu falei que eu sou o Messi e é só escutar. Mas quer ver eu provar que a rima dela é uma droga? Me fala aí, Levisky, em que time a Marta joga? Ai, caralho, meu parceiro humano, você vai pra puta que pariu. Em que time a Marta joga? Ela joga pelo time que é do Brasil. Meu irmão, começou como? Essa ediçãozinha. É foda, o Croy perguntou qual time a Levisky falou a seleção, mas sabemos que, né? Meu irmão, e isso aí furou todas as bolhas da batalha. Porque até a galera que faz vídeos políticos de uma filiagem política está reagindo, né? A galera da categoria política pegou esse vídeo pra reagir, interpretar como querem. A única coisa boa disso é que as batalhas furam mais uma bolha. Mas é foda, porque tem uma galera fazendo uns vídeos aí, viu? Essa rima do Croy foi foda. Se a Levisky responde, ela mata o Croy, mano. Se ela respondesse só o time... Deve ser, porque de demônios em demônios na batalha eu tô fazendo a minha oração. Exorção, né? Extorção. Exorcismo com o liricismo. Tô brincando contra essa porra, puspela que fala que serve a ti mesmo. Ligão embaçado, velho. Big Mike, MC, conversa com os seus demônios na cama e eu boto os meus demônios pra dormir. Esses demônios tentaram dormir, só que eles nunca foram com o rapaz. Era rima é rara, só que eu sou português, eu gostei com a tua cara. Você tem que entender, otário, desgraça, porque da sua cara ela só dá graça. Agora, meu tropa, tu nunca foste ligeiro. Normalmente, tu diz sempre que és brasileiro. Olha só como este gajo não rima bem, então só és brasileiro mesmo quando te convém. Negócio que o Prado mantou pra Dé, viu? Muito fácil você falar que espera Jesus, difícil você se mataria por outro alguém, então pera. Foda-se o diabo Adão, Eva e a serpente, se for minha mãe que tiver, eu boto meu peito na frente. Que doido, hein? Pra quem tem fé, a vida não tem fim. E se a vida tem fim, minha fé não acabou, eu vou ficar de pé. É, não é porra nenhuma sem ter impulso. Tem que ser sujeito homem, mano, o mundo é cruel. Não adianta você rezar, pedir pra Deus e acha que o dinheiro que cegar vai cair do céu. É, 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 é. Você tem que entender, você quer que eu te conte um segredo. Homem de pó que pulso cai quando anda sobre as águas, por isso a pedra jogada dá mais passos do que Pedro. 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 É bonita esse verso, hein? Só tem cuidado com o cafeta, só tem falta de sangue, miséria, discórdia e bereta. Tem verso na caneta. Nossa. Lion sinistro. É o Gésbio, desce, hein? Eu sou o cachorro porque a minha moradia é praça. E eu sou tipo o vira-lata, que virou sua lata. Você não é cachorro porque você mora na praça. Eu olho sua bolota e vejo que você não é cria. Você é cachorro porque é vira-lata. Virou umas latas a mais e falou mais do que devia. Eu sou o Kung Fu Panda, por isso que eu sou preto e branco, por isso que eu botei preto e branco, não, na minha frente disfarce. Blackout é magro, Kung Fu Panda, então tomo golpe da garça. Hoje você tomou lá, mas o Kung Black, vou negar a minha cor limite. Kung eu sou baiano, eu chutei e parei na rede. É, eu acabo na rede na improfitação, tem coca rima e muita gesticulação. Cara, faço isso só pra te entender. É, gesticulo só pra você ver. Isso, é frustrado e só pra você entender. Que é uma gesticulação. Toma pra você. Toma pra você. Essa não entraria no vídeo. Salve Jaya, Jaya foda. Mas, 77 rimas que não tem como responder. Como assim não tem como responder? Um ataque normal, caralho? Sabe por que sua rima é feia? Eu tô ligado, você não incendeia. Parei de matar os famosos na norte. Só pra matar os famosos na aldeia. Uuuuuh! Uuuuh! 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 Perdido pro Guri! Hahaha! Ai meu Deus! Vou te dizer, não gostou vai se fuder. Esse ano eu posso até perder pro Guri, mas eu não vou perder pro JP. Uuuuh! 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 Eu cheguei! Sobe aí, Shamuel. Do jeito que o Shamu chegou, do jeito que o Tavim ficou, de xereca, só pra quem entendeu. O Chila que é só dele, tem mais história na rua do que eu. Ai meu parceiro, não fala de xereca, a última vez que você viu uma foi quando você nasceu. Ele veio na... Foi chupando o pau do Johnny que cê fez sua carreira, otário. Eu só não jogo fumaça na sua cara, porque tem criança na roda. Mas já que cê quer fazer sua carreira, parceiro. Chupando o Johnny, aproveita e me chupa primeiro. Só que Osaru quando vê a lua, não esquece que mata tudo que ele ama. Mato tudo que ele ama, sinceramente que agora cê sabe meu bem. Mas a batalha é de trap, eu sou RD e love não tem. Só foi foda. É o Eminem e o Papadocchi, eu prefiro o Japa, Japa. Cê prefere o Japa? Porque o Japa é oriental. Japamês come de pauzinho, contra o Jota você toma um pau. O povo não é cedo, tá ligero. Eu acho que não foi verdadeiro. Ele fala... Na verdade, ele sabe eu sou um rato. E na batalha eu tô é no corre do queijo. Cê não entende por isso que eu falo? A ratoeira aqui sem besteira, sabe que eu rimo aqui na certeza. Corre do queijo e eu do dinheiro pra botar o queijo em cima da mesa. ね. Você acha que eu entendi de arte da guerra? Ae. Deixa eu te falar, eu sou jovem não preciso. De made assim a guerra começar. Hoje eu vou te bater, você vai entender. Então faça os risos de dar banal, você vai fazer. Porque eu faço rap pra minha arte de guerra. É fazer arte pra porra a guerra não acontecer. Vamos ouvir de novo, vamos ouvir Genial Genial Essa batalha aí o CROI bateu muito, muito. Ó, nossa virou muito bem o beat. Oh, oh, oh. Isso aí, escaria. Foda. O que vem por aí? O que vem por aí? Fala macarrão, camarão e caramujo. Macarrão, camarão e caramujo. Essa é a história de um ano que deschou a vó. O mano foi todo feliz, mano. Falar aí, falou errado. O que vem por aí? Mano, levar trava língua pra batalha. É muita safadeira. Macarrão, camarão e caramujo. Muito bom, muito bom. Bob caindo do palco, mano. Eu na live. E no teu aniversário, tu falou, missão cumprida, pediu um bolo de presente, tamanho de uma foto imprimida. A galera grita, velho, imprimida é foda. Pediu um bolo de presente, tamanho de uma foto imprimida. Vira o teu pai, mó machista. Pressione. Tu fala que amanhã ele igual foi, virou viado. Qual a chance, mano? Qual a chance, velho? Isso é uma parada que eu achei muito foda, que o Centro das Batalhas fez pra galera recomendar uma rima. Muito bom, mano. Muito bom. Muito bom. Michete Robô. Eu não queria ser o Deadpool, eu mato você, é uma piscina de rato. Eu que devo ter o fim, você vai perder pra mim. Eu que mato essa morte, olha pra mim, você me chama de Tim. Uh! Cachoeira. Porra. Não custa agora. O universo doido, hein? Até agora esse verso aqui é realmente o verso que não tem como responder. Não dá pra responder. Não dá pra responder. Sim. Se é na boca que não existe voz, existe droga. Eu não sei quem mais vende droga, se é a piqueira ou a farmácia. Eu também já me empreguei nessa mesma questão. Quem que vende mais droga? A piqueira ou a farmácia? Então me fala, quem que tá merecendo ser preso? O traficante da minha rua ou o tal do psiquiatra? Eu entendi o que ele quis falar. Essa rima aí foi foda. Mas saúde mental é uma coisa importante. Mas foi um verso foda pra caralho. Cuidem da cabecinha de vocês, rapaziada. Saúde mental é muito importante. Jeff Heike. Jeff Heike. E moa fina. Boa! Eu tô um dia inteiro com o meu brilho, vagalume, um brilho próprio. Um brilho próprio. Na moral, por que não ilumina as rodas cultural? De terça, domingo, sábado e segunda. Claro que é vagalume, pois só tem brilho na bunda. O que você vai dizer se a erva foi legalizada? Ela foi, ela não foi legalizada, a minha cor foi descriminalizada, força rima improvisada, mas não impede do cana matar o mano preto na quebrada! Eu, 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 eu sou uma chate, sou esse que eu rima pra guiar, a ele é do lado faz o beat que eu matei esse pau no pio, para mim você é com o bom, eu fiz internacional e você não rima em nenhum! O que você quer falar de lá? Normal! Os caras que são perto querem falar do nacional, hein? Opa, calma, puta, pela luxo pra seu pai! Opa, calma, puta! Tem pirâmide, sete palmos e hoje há sete terra! Você é Ramses ou Moisés, não sei, mas eu te abri foi no meio, como se eu tivesse um cajado, mas você não sabe o que eu semeio! Contei sementes a anos atrás, por isso agora a rima ta feita, e se você não me ajudou na hora da horta, não palpita na minha colheita! Oh, 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 oh! Demorou? Tá ligado? Nós não é lápis, lápedi! Demorou? Cê quer a rima? Vem pra mim, não vai pro quente que lápedi! Quente que lápedi! Por isso que cê virou meu preguês! Nós não é lápis, nós é lapiseira! Deu piso apontado com o seu 03! Agora mano isso é treta, tô escrevendo uma história Não apaga, não é la piseira, eu fiz de caneta E ela era permanente, por isso agora eu arranco os dentes do Realmente cheiro droga, é excluimento Eu em mente que cê não tem, entendeu? Eu faço errado Só que você tá fudido, cê tá perdido, nenhum você tá perdido Eu não vomito e nem cheiro pó, não me perco na branca nos dois sentidos Por isso minha reina é franca, tipo o jungle, os meninos morrem E vão ser preocupados com a vuceta branca Porque aqui é fico procurado, eu tô desviando das balas Você se fudeu porque meu tio matou um cara Eu vou te explicar, meu mano, eu lavo nele Você é o tio Matrix, você é o tio matou um cara, pode pá Então botar seu tio pra batalhar Meu mano, aqui é joelho, seu tio matou um cara E hoje eu matei o sobrinho dele É alienígena, ele tá avulso É o alienígena, não dou salve pra NASA Eu sou o Ben 10, você para no meu pulso Você falou que era o Ben 10, só que nessa você se fudeu Olha na porra do seu relógio, não vai ter um monstro melhor do que eu Foi uma resposta muito louca, mas tipo assim Foi uma resposta muito doida, mas o ataque do WM foi justamente esse Você para no meu pulso O WM reconhece o CROI como um monstro foda e fala Esse monstro vai pro meu pulso Aí o WCROI fala, não vai ter um monstro melhor do que eu Mas o CROI falou que ele ser O WM falou que o CROI seria o monstro que pararia no pulso dele, entendeu? Tanto o ataque quanto a resposta foi boa É o alienígena, não dou salve pra NASA Eu sou o Ben 10, você para no meu pulso Você falou que era o Ben 10, só que nessa você se fudeu Olha na porra do seu relógio, não vai ter um monstro melhor do que eu Claro que não é o Ben 10, só que o bem melhor Segura o Ben 10 aqui se acabar Na seletiva me tirou da semifinal Se for pra jogar na cara, você não merece a vitória Por isso que eu sou sagaz, mereço a vitória porque eu rimei Quer ganhar? Rime mais Essa aqui é a vida parceiro Por isso que faz isso em Roma Te matei na sua casa, aumenta o nível e abaixa sua porra Sabe o que é que acabou com a minha infância? Na minha covela, vou lá comer Hoje você perde, porque na minha frente você tá pagando de nerd Na favela a bala come, então se prepara Essa criança tá comendo mais do que a bala Você falou que não dá pra batalhar, vai embora Sempre Não saio, não procedei Quero ficar, sai você Mas você sim Eu rimo até o fim Acabou Você é o bater free, virou borboleta, abandonou ele pra tá com a mina É bem diferente, eu faço meu free Eu vejo jato, eu vejo yoga, eu vejo beat, jazz e vários MC Também tem o Willy E não o Pikachu, lembra muito a ti Porque você começou junto com nós, mas sou o único que se recusou a evoluir Esse foi doido Você falou que ia me ganhar deitado, então porque você começou a levantar Essa mina e esse cara tá perdido porque os dois é baba-ovo Viu o talento do Willy, te dormi Vou dormir de novo Beleza, seu rap é precário Por isso que eu bato em você Errou o pronome porque você não é páreo Você quer sentar? Naio deixa ele sentar Vou levantar e cê mama Meu saco imaginário Você sabe nego, você é um infeliz Yeah, então faz uma jazz Cê tá fudido, tá querendo batalhar comigo Ele falou de jazz Vou ter que esculachar Hey Drake Prazer, sou Kendrick Lamar Oh, 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 oh Mano, tem muito... Eu acho que não seriam 77 rimas que não teriam respostas não Acho que foi... Mas tá bom Teve muita rima realmente que não tinha como responder Teve muito verso bom Valeu por recomendarem o vídeo Comenta outro vídeo pra gente assistir junto Amanhã a gente tá em live Vamos tá reagindo ao vivo à Batalha da Aldeia Espero que vocês assistam comigo no meu canal Demorou? É nóis, família